Nós estamos aqui! Nós estamos aqui! Reconhece eles? Reconheço. Pode aproveitar, senhora delegada, e prender esses três aí. É isso. Foram eles que fugiram do hotel sem pagar a con. Doutora, por favor, eu sei que eles fizeram muitas coisas erradas, mas eles salvaram as nossas vidas. Foi! Foi! Toda hora, toda hora, toda hora! Olha, a polícia agradece a ajuda de vocês, mas só quem pode liberá-los é o queixoso. Nesse caso, é o senhor Antônio Carlos. Olha, eles podem ter errado, mas ensinaram muita coisa pra gente. Boa, garoto, boa! É, e eles são bem legais com a gente. Bem legais, é. Eu aprendi a ficar sem o celular por causa deles. Totalmente! Boa glória! Até eu que sabia tanto, eu aprendi. É! Tritinho! E eu aprendi a não julgar as pessoas pela primeira impressão. É, boa! E aí? É! 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 Eles salvaram a gente. É, exatamente. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Eles são muito legais. É! Gente, gente, espera! Agora, seu Antônio Carlos, não tem alguma coisinha que a gente possa fazer, por eles não irem presos? É! É! É, boa! É, boa! É, boa! É, boa! É, boa! É, boa! Ok? Ok? Ok, tem, tem sim. É!